Olá, essa é a apresentação dos dados e informações do experimento 2 da disciplina do laboratório de fundamentos físicos. Eu, Thiago, juntamente com o João Pedro, nós preparamos esse material juntos para mostrar e explicar os fenômenos estudados durante a aula. Bom, primeiramente a definição de difração, foi uma boa definição que nós encontramos no dicionário Oxford. O processo pelo qual um sistema ondulatório é espalhado como resultado de uma passagem por uma abertura estreita ou uma borda. Essa definição é muito interessante porque ele trata de um sistema ondulatório. Todo fenômeno com natureza ondulatória apresenta esse aspecto de sofrer difração, que é basicamente o fato dele conseguir desviar um pouco a sua trajetória quando encontra bordas e aberturas que são do tamanho de mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Então, quando essas ondas encontram, esses cantos ou aberturas, eles tendem a alterar um pouco sua trajetória, como é mostrado aqui nessas duas figuras, na esquerda para uma abertura e na direita para uma borda. Aqui tem um exemplo de padrão de difração em ondas de água na natureza, onde essas aberturas geradas pela disposição das rochas gera padrões de difração. É possível observar que essas aberturas aqui são de um tamanho compatível com o tamanho de ondas pequenas que estão se formando naturalmente. Outro exemplo aqui é de ondas sonoras. Aqui tem uma sirene e as ondas sonoras, essa sirene, estão sofrendo uma difração aqui por um morro aqui que existe. Nesse caso aqui seria uma sirene tentando enviar algum alerta para essa pessoa aqui. Aqui também outro exemplo de som é uma simulação de um artigo de ondas sonoras de 70 Hz através de uma abertura e é possível perceber que ele gera um padrão de difração. E aqui acho que o principal objetivo desse experimento, dessa aula, é tratar de difração de luz. Aqui na esquerda é possível observar que os dedos da pessoa estão juntos o suficiente para gerar uma sombra causada por difração. E aqui na direita tem um esquema aqui, um esquemático de ondas planas chegando em uma abertura, gerando um padrão de difração aqui. Esse padrão de difração aqui é gerado por interferências construtivas e destrutivas, que serão tratadas nesse slide aqui. Uma abertura, por exemplo, nós vamos ter um raio de luz saindo de uma extremidade e outro raio de luz saindo de outra. Porém, essa abertura vai causar uma pequena defasagem aqui entre esses dois raios. pontos suficientes para que existam máximos e mínimos, pontos de destruição total da amplitude e pontos de construção total da amplitude, gerando um padrão de máximos e mínimos aqui nessa tela aqui. Bom, o tamanho dessa abertura aqui, que no caso é A, pode ser calculado sabendo aqui essa distância da abertura até o anteparo e também sabendo a distância entre duas ordens, o que se chama de duas ordens desse padrão. Sabendo isso, nós sabemos o ângulo e também sabemos o tamanho da abertura. A difração tem algumas aplicações bastante importantes para a área científica. Uma delas é a análise de moleculares e atômicas. Como os padrões de difração são gerados em objetos de tamanho próximo ao comprimento de onda, é possível estudar, por exemplo, cristais e algumas moléculas com comprimentos de onda muito baixos, como por exemplo, raios-x. Raio-x tem alguns ângulos de comprimento de onda que é compatível a alguns átomos e moléculas. Então, quando submetido a um raio-x coerente e bastante comportado, é possível obter padrões de espalhamento que vão responder algumas perguntas, principalmente relacionadas à cristalografia e à natureza desse material. Isso pode ser gerado em fontes de raio-x de bancada, mas também é comumente utilizado em fontes muito especiais, como as fontes simples. E aqui na direita é mostrado um setup utilizado na linha KTRT, no laboratório Sirius, que nós temos perto da universidade. Outra aplicação seria leituras de radar. No caso aqui na esquerda, nós temos uma antena gerando ondas de radar, sendo espalhadas novamente por uma aeronave que vai apresentar padrões de difração, e é possível reconstruir a geometria dessa aeronave através desses padrões de difração. Na direita, é uma técnica utilizada para aviões primitimilitares terem pouca resposta em radar, né? As aviões serem imperceptíveis por radar. Que é adicionar geometrias especiais que espalham pouco e também materiais que espalham menos. Isso vai fazer que esse avião seja mais dificilmente detectado no radar. Agora eu vou falar um pouco dos experimentos que nós realizamos na aula. O primeiro deles foi uma borda única. Nós aplicamos um laser em uma borda única, que é a borda única, no caso, uma lâmina. Nós aplicamos laser nela e vimos que existe um espalhamento aqui na horizontal, né? Paralelo, perpendicular à borda que estava na vertical. E aqui na direita é possível observar conforme o feixe do laser passa pela borda, vai gerando esse espalhamento aqui na horizontal. Uma fenda simples, que é o que nós já vimos ali no slide anterior, né? Que nós vamos ter padrões destrutivos e construtivos. E é possível observar esses padrões construtivos e construtivos no anteparo que nós usamos. A esquerda aqui é a fenda que nós usamos com duas lâminas. É possível observar que existe um ruído aqui, né? No óptico, que pode estar sendo causado por imperfeições do laser ou também sujeira nessa abertura de fenda. Mas é perceptível, é claramente visível os pontos de máximo e mínimo. A fenda dupla. Na fenda dupla nós vamos ter praticamente a convolução de uma fenda simples, de duas fendas simples, né? Uma delas vai gerar um padrão de difração e a outra vai envelopar esse padrão em outros máximos e mínimos. E foi possível observar isso através da fenda dupla que nós usamos aqui nesse disquinho. Que é possível ver que existem máximos e mínimos dentro de um segmento aqui. Porém, ele também está envelopado em outros máximos e mínimos consecutivos aqui. Existe um ruído ótico aqui bastante razoável, principalmente pela imperfeição do disco que a gente está usando. Em uma abertura circular, o mesmo padrão de fenda é visto, porém, com uma distribuição radial. Ao invés de ter uma direção apenas, né? Temos esses máximos e mínimos radialmente espaçados. Radialmente espaçados não, radialmente distribuídos, né? Então, agora é possível ver anéis de máximos e mínimos. Novamente, essa imagem não ficou tão bem definida como bastante granulada por conta das imperfeições aí do disco. Aqui nós temos abertura hexagonal, então é como se nós convoluíssemos várias bordas e vão existir máximos de uma borda com a outra. Então, nós vamos ter padrões aí de máximos e mínimos nas direções das bordas. E esse fenômeno foi bastante visível, deu para ver muito bem no material que nós tínhamos. Depois nós vimos grades de difração. Grades de difração são múltiplas. São múltiplas fendas, né? Que nós conseguimos separar a luz, fazer uma dispersão de energia e ter vários pontos de máximo e mínimo. E também tem uma especificidade que vai com a quantidade de linhas, o tamanho dessas aberturas. que nós vamos ver daqui a pouco. Então, primeiro nós começamos com 100 linhas por milímetro, uma grade aqui de transmissão. Então, é possível observar que ele separa as ordens aqui do laser, as ordens no padrão de difração, com uma dimensão, com uma separação não tão grande. E conforme nós vamos subindo esse número de linhas por milímetro, ou seja, diminuindo o tamanho das linhas, essa separação vai ficando maior. Aqui, por exemplo, 300 linhas por milímetro. No nosso anteparo branco aqui, nós já conseguimos pegar apenas a ordem zero e a ordem 1. E quando passamos para 1000 linhas por milímetro, nós conseguimos ver na parede apenas uma ordem de tão espaçado que tal. Bom, o principal objetivo desse experimento foi observar a natureza desse comportamento e aplicar na resolução de um problema que seria medir um fio de cabelo. Então, o que nós fizemos, amarramos aqui um fio de cabelo e observamos como que a luz é espalhada a partir desse cabelo. Então, nós incidimos esse laser no cabelo e vimos no anteparo, que no caso seria a parede da sala, 5 metros após, como seriam essas diferenças. E observando as equações que nós tínhamos no começo, foi possível obter o tamanho desse fio de cabelo. No caso aqui, a distância do fio de cabelo até um anteparo era de 5 metros e 30. A distância da ordem zero até a ordem 1 do padrão era de 5 centímetros, 5,5 centímetros. O comprimento de onda dado pelo laser era 630 nanômetros e nós pegamos a ordem 1 para ver esse comprimento. Então, a partir daí, de x sobre ele, nós achamos a tangente do ângulo aqui e fazendo a inversa dessa tangente, nós obtemos aqui o ângulo em graus. Depois, nós aplicamos aqui na fórmula apresentada no início da apresentação e obtivemos aí um tamanho, uma espessura de cabelo de 61 microns. que aí seria um cabelo um pouco mais espesso, porém dentro do esperado. Aqui deixo algumas das referências que foram utilizadas para preparar esse material. E obrigado pela atenção. Tchau. Tchau. Tchau.